Vou mostrar aqui um pastelzinho para vocês, pastelão de imperatriz, maranhão Está fritando, vou mostrar para vocês todo o processo que ele vai fazer Vai dar uma recheada no pastel de um couve e uma vinagrete Tem uma sensação aqui de vinagrete? Vinagrete Está caro, vai estar caro Vinagrete quando ele está todos os tempos misturado Ele está fazendo aqui o preparo Já vou mostrar para vocês como vai ficar o preparo É R$ 7,00 apenas Quem vende aqui da Dogeval Aqui no calçadão, aqui da Sousa Lima, esquina com a Luiz Domingues Está aqui, olha Beleza? Então, Sousa Lima, esquina com Luiz Domingues em imperatriz Está bom? Tudo de bom? Está quase se preparando aí Vai dar uma recheada Apenas R$ 7,00 Estou preparando aqui, eu já volto e mostro para vocês Então, está aí, pastel do Lu Do Lu Não, só que nem a da Luiz Domingues Olha Ele também aceita Pix Está bom? Está aí Aqui Luiz Domingues Com a Sousa Lima Sousa Lima Em frente a Cortez Moto Beleza? Está ali, ó Cortez Moto Sousa Lima E esquina com o Luiz Domingues Procure aqui O pastelão do Gaúcho E ele está aqui pronto para te atender Beleza? Apenas R$ 7,00 Tá? E você vai estar se alimentando R$ 50,00 Rapaz, sai botar para te vender, meu R$ 60,00 R$ 60,00 É o pastel Está quase pronto Quanto é que tu vende? R$ 110,00 Ele aceita Pix Aceita Pix Beleza? Então Aqui, ó Luiz Domingues Pega aqui Tá? Cortez Moto E Calçadão Beleza? Então Procure aqui A loja do amigo E ele vai estar Te atendendo Ó o pastelão Ó a sala de viagem Não botou fora Deu bem raiva Ó A força está clara A minha tinha que ter um fecho embaixo Tu abri as canas Isso Vem assim Foi aquela Rapaz, com essa raiva Que me pia Você não vinha Não vinha, não vinha Não vinha O like Ativa o sininho Para você receber Todas as notificações E você estará ajudando No crescimento Do canal Tá bom? Eu sou Clésio Silva Criador de conteúdo Vlog do viajante Aí o pastelão Está quase pronto Ele coloca uma vinagrete Com couve Com o repolho Ralado Só o... Não É, só o que? Não vai né 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 Não quer chup não Não vai né Que é o branquinho, né É o verdinho Isso, é isso aí mesmo Só isso aí Vai comer aí, né É Dá para comer no ônibus Mas nós pegamos Um diabo, um bebo É do cumarou para cá Rapaz, esse dia eu estou Eu sou um cara A raiva demais Eu peguei um ônibus Porque essa raiva aqui dá Rapaz, tu é doido Mas eu não ligo não, cara Eu não ligo não Não, eu vi que o meu Até aqui Vem conversar Esse dia eu estava indo Para o carrinho de madrugada Viu um ali parado Então tá aí Para quem vem Do calçadão Tá, Luiz Domingues E Aqui Próximo A Cortez Botos Abraço a todos vocês Se inscreva Curta Comenta Compartilhe Deixe seu like Você está na ajuda No crescimento Do canal Tá bom Estamos aqui Em Imperatriz Maranhão Um abraço A todos vocês O mesmo dele O mesmo dele É O mesmo dele Então tá aí pessoal Tá quase O preparo Vou aqui dar uma Masticadinha agora Abraço a todos Um abraço Deixe-me Deixe-me Deixe-me